Brasil 2014 Série de 12 programas com um panorama das cidades-sedes do Mundial de Futebol no Brasil A situação dos estádios e da infraestrutura A expectativa da população Vai ser uma grande festa A transformação das cidades e o legado que fica para o país Brasil 2014, diariamente a partir do dia 3 de dezembro, aqui na NBR